Sou Sérgio Meira e sou candidato na lista de António Parada para a Câmara de Matozinhos. Tenho 56 anos, dois filhos e vivem para a fita. Sou professor no equipamento de escolas de Matozinhos e já dei aulas no Estalhecimento Regional do Porto, em Costóias. Estou neste movimento desde 2017 e participei ativamente na variação da Câmara Municipal de Matozinhos. Acredito que os matozinhenses irão confiar no nosso projeto? Sim! A Câmara Municipal de Matozinhos 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 A Câmara Municipal de Matozinhos